Olá, eu sou o João. Sou natural de Coimbra, tenho 15 anos, vou-lhe apresentar o prato de bacalhau do enterro. Este era um bacalhau que os dinos confeccionavam para a altura dos enterros e levavam as famílias que estavam de luta. Sou estudante na Escola de Tecnologia e Turismo de Coimbra, no curso de técnicas de cozinhar e pastelaria. Para esta receita precisamos Creusos carapelhos, batatas de gândora, cebolas, bacalhau, alho, sal da Figueira da Foz, pimenta, azeite e vinagre. Num tacho, colocar todos os ingredientes por camadas. Iniciando com a cebola, depois as batatas, repita as camadas até terminar os ingredientes. Por fim, colocamos o bacalhau e depois cobrimos com água. Quando estiver tudo pedido, escorre-se a água, deixando ficar uma pequena quantidade no fundo do tacho. Rega-se com azeite e vinagre. Salpica-se com o ar picado. Se gostar, pode temperar com um bocado de pimenta preta. Abafa-se. Precidamos as vezes os grelhos dos carapelhos com fio de azeite. Servir passar 10 minutos, acompanhado pelos grelhos dos carapelhos, brevemente cozidos com fio de azeite e salteados com o ar picado em fio de azeite. Este é o bacalhau do entelo, que nós sugerimos que seja servido com grelhos dos carapelhos. Bom apetite! Legenda Adriana Zanotto